Então, eu... eu não tive culpa. Ó, Dona Maria, que pediu, que disse que... que queria dar um passeio no Rio. Eu não lhe perguntei nada. Sobe daqui! Sim, senhor. Ah, ele não teve culpa, Tenor. Ele cumpre as minhas ordens como cumpre as suas. Vai não ficar bem pra uma mulher como você? Fica andando por esses rios com o pião. Ah, para. Ah, deixa ele falar, filha. Bom, dá licença, mas eu não tenho nada a ver com isso. Acho bom a gente ficar sozinha. É. É melhor. Estou ali, Aline. Eu... O que você falou há pouco na cozinha... É mentira? Não, não era. Eu tenho mesmo outra mulher. Outra família. O que eu acho? É difícil lhe confessar isso, mas... O meu nome dela é Zuleika. O nome dela é Zuleika. Zuleika, Bruaca, que nem eu sou, Maria Bruaca, ou simplesmente Zuleika? Assim não vai dar pra gente conversar. Eu estou querendo saber se ela é Bruaca que nem eu. Parar com isso, Maria. Eu estou perguntando se ela é Bruaca que nem eu. Se ela lava as tuas cuecas cagadas que nem eu lavo. Pelo amor de Deus, Maria, assim não vai dar pra gente seguir essa conversa. Eu estou falando sério. Pelo amor de Deus. Esse é um assunto difícil de eu conversar com você. Não existe nada difícil quando a gente é sincero, Tenório. Eu sei. Se eu tivesse sido sincero com você, agora seria mais fácil da gente acertar tudo isso, não é mesmo? Bem, agora eu acho que é muito difícil. Você sabe o que eu acho pior de tudo isso? Você quer saber? E quando você chega de São Paulo com as tuas malas sujas, cheias de roupas sujas, e eu fico aqui lavando com as mãos. Eu fico te pondo comida na mesa, na beia daquele fogão, te servindo. E fico soltando meus cabelos de querido. E você... Você fica virando as costas, Dizendo que está cansado da viagem. E fica me tratando, não fala nada. E fica me tratando que nem uma sacada. Tá. Pelo amor de Deus. Você me presta. Você me presta de glória. E você está usando o palavrão. Está falando que nem uma... Eu estou falando aquilo que estava preso aqui dentro. Preso aqui dentro. Eu só queria me dar uma explicação. 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 Você quer saber de uma coisa. Se daqui pra frente... Você quiser roupa lavada e passada na sua gaveta. Se você quiser comida servida quente na mesa... Você contrata uma criada. Eu tenho outra coisa. Quando você for pra São Paulo... Vai ficar pura. Fica pura. Porque aqui... Aqui você não faz farta nenhuma. Eu tenho uma... 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 Eu tenho uma...